Usuários, cadê o carregador do iPhone 12? Apple, será vendido separado, vocês irão comprar, usuários. Ah, vocês vão ter que me aturar, rapaz, já tomaram na bunda, que agora é só... Que isso fudeu mais folgado, né? Que vai ter que aturar um retardado fazendo bosta. É indignante a situação aqui da tua mãe aqui no chão, não para de feder. É indignante. Vamos que vamos. Não vou enrolar muito não, tá ligado? Sério, tira, tira, tira. Ó, ó, a merda, ó, ó. Só criei fungo, já. É bom fazer humor. Pera que eu não sei fazer, Itália. E aí, seus pau no cu, vamos lá, o nome da página é... Rolê aleatório. É um rolê. O bom desse rolê é que ele é aleatório, esse rolê. Então, assim, não tem muito problema com relação a, tipo... Meu, será que essa página fala a gente não interessa? É aleatório, entendeu? Então vai começar aqui a notícia que, ó, ajuda eu a tomar uma pinga. Cara, eu acho que, assim, é mais legal dar dinheiro pra essa galera do que pro cara, assim, Se eu comprar um pão... Às vezes o cara quer comprar um pão mesmo, tá ligado? Aí sabe o que tu faz? Tu vai lá e compra um pão pra ele. É isso que eu faço. Só que também é fofo. O cara, assim, né, na porta do supermercado, assim, Ô, maluco, me dá um... Ô, fé, ó, fé. Uma moralzinha, fé. Pera aí, ele chegou assim, ó. Ele era mais ou menos assim. Ó, fé, por favor. Fé, ó, fé. Pode me dar pelo menos um trocadinho, fé. Um trocadinho, porra, tá ligado, fé. Aí respondeu, fé, foi mal, cara. Não, só tô andando com o cartão aqui, fé. Namorei a verdade, eu sou andando com o cartão. Aí ele falou assim, ó, fé, então, me dá uma comidinha, pô. Tô com fome fodida, fé. Só pra, porra, por favor, fé. Aí eu entrei lá e comprei os negócios pro cara, tá ligado? Só que, assim, tu sabe, no fundo, que tem uma grande chance de ele vender pra comprar aqui. Mas eu fiz minha parte. Se eu tiver ajudando ele a comer, melhor. Se eu tiver ajudando ele a comprar, não é bacana, né? Mas vou fazer o quê, né? Correr o risco de alguém passar a fome ou correr o risco de incentivar o trago? Que é isso, que horror, né? É o que acontece, a vida é dura. Acho melhor tirar esses filtros aí, véi. Já deu, né? Já deu já. Ficar normal como eu sou. Acidente na minha cidade. Não fui eu quem tirou a foto. O Corsa ficou parecendo o Cássio. Peraí, cadê o Cássio? Pedal do Cássio, véi. Mano, eu tô parecendo o Cássio com esse filtro, né? Tô parecendo a tua mãe também. Tô gostando dessa página, essa página é divertida. Droga encontrada em mascote de pelúcia do Proerde em Santa Catarina. Porque a vida não se contenta em viver sem ironia. Não tem essa. Tem que viver com a ironia da vida. Porque a vida é irônica. Então assim, vou botar a droga no cu, sei lá, da tua mãe? Não, não, da tua mãe não. Foi um cinto de pelúcia, mas é de boa, é de boa. Tá, beleza. Que o cinto de pelúcia. Obviamente o leão do Proerde. Porque a vida é uma ironia. Meu pau na sua tia. Desculpa, tua tia, tá? Tudo a respeito. Humilde demais. Realmente, humildade é tudo. Meu pau no seu canudo. Oh, interessante esses memes. Desculpe devido a falta de segurança. Não faço isso aí. Faço com dois S's. Eu sou o rei do português. E os seus pais são gays. Falo mesmo. Então cancela meu chapa. Eu roubo o banco, não preciso roubar o trabalhador não. Caceta. E, caraca... Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? O Walter White, filha da puta, roubando meus cintos. Beleza, né? Tudo uma guerra aqui. Tudo não é guerra. Se o Walter White quer roubar, entendeu? Não basta a vida da sua família. Do, queria ir para minha casa com minha mulher, mas tá suave. Cancela aí. É por isso que não se vai. E se você rouba banco e não tem carro, você deve ser muito ruim como bandido. Nossa, ele humilhou ali o cara de 15... Pô, ele só tem 15 anos, cara. Ele acha legal ser bandidão. O dia de hoje, um parabéns especial para o professor Girafales, que fumava na sala de Alva, pegava a mãe do aluno e ainda era considerado um bom exemplo. Pô, mas ele tem nada a ver, cara. Viajaram aqui, viajaram. Tudo bem, entendi que é um meme para fazer humor, né? Porque ele era casado, então era bonitinho, né? Ele não comia. Ele não é casado também, né? Também falei bosta agora. Mas ele era... Tipo, eu cansei de ser o mesmo, cara. Já enjoei, essa é a verdade. O que é que tem nesse filtro? Tá... Tá tudo normal? É. Tudo normal, velho. Fui trabalhar de carro, voltei de casa... Para casa de ônibus. Agora estou voltando de ônibus para apanhar o carro que esqueci. Caralho, mané. Esqueceu teu carro? Cara, como é que o cara esquece o carro? Como é que... Não faz sentido nenhum isso. Eu não estou conseguindo entender, sinceramente. Eu acho que tu inventou alguma desculpa, hein? Ah... Esse cara aí emprestou o carro para o amigo que ia fazer alguma merda, tá ligado? Alguma merda que a mulher não aprova, gente. Alguma merda. Ela emprestou, ele meteu essa migué do meme aqui assim, ó. Tô lá buscando o meu carro. Família. Quem que esquece o próprio carro? Terá ela mais cara na tua vida que o teu carro. Talvez a tua casa. Mas a tua casa tu não esquece mesmo, né? Eu acho, já. Não sei como é a internet hoje em dia. Tem um monte de bolso aqui, velho. Caralho, mano. Parece muito de varinhas de mães. De quem não dá like. Elas são todas assim, eu tenho certeza. Fico muito cabelo. Que coisa horrível que eu tô falando. Desculpa por isso, tá bom? Eu juro que eu sou normal, sou normal. Cachorro que estava desaparecido volta pra casa com outro cachorro e um bom. Um bode, aliás. Um bode. Cachorro e um bode. Isso aí é cachorro encarnado, velho. Isso aí é parceiro, tá ligado? Cachorro é parceiro. Cachorro não faz merda. Você pode dar um vacilzinho sem querer, mas a gente releva. Porque ele é cachorro. Se não você trouxe um bode e outro cachorro é porque é bom. Não tem que entender a lógica dele. Só aceita. Caralho. Vamos lá, rapaziada. Fando em cão aí, ó. Cão é tudo de... Ô, parça. Vou falar pra tu. Tudo de bom. Cão. Cachorro. Vamos ver o próximo meme, então. Au, au. Vamos lá. Ao abrir o sinal, favor buzinar. Observação. Sou cego. Au, au. Eu sou cachorro e não tô aqui pra julgar ninguém, não. Tá ligado? Se ele é cego, ele dá um jeito de dirigir, eu acho. Meu bagulho é perseguir moto. Também estou muito triste. Que nesse feriado tenha uns momentos de alegria. Vamos em frente. Caralho, Leila. Tá muito triste, Leila. Olha a cara da Leila, velho. Caralho, mané. Ela tá assim. Tomara que sejamos felizes. Nesse dia de merda. Leila, meu nome. Esse aqui é o quê? É nível de pão. Puta, velho. Escolha a cor da borboleta, velho. Eu só vou deixar por causa do Walter White. Ficou maravilhoso com essa borboleta de amarela pra combinar. Aí, caralho. Dali Walter White. Borboleta é tudo encarnar. Baixamos as calças. Estamos quase dando. Porra, preço especial para a partir de R$5,80. Caraca, mané. Isso aqui não tem como não ser proposital, não. Porque eu não nasci ontem, tá? Não vem com churumelto pra cima de muá. Aqui, rapaziada. Eu sei que eu não devia assistir vídeo porque não tem áudio no celular, tá? Não dá pra capturar porque alguém é imbecil nessa história. Não sei o quê, mas alguém é imbecil. Eu tenho certeza disso. Aí, olha esse cão aqui, mano. Na moral, eu não sei o que vai acontecer, mas vamos ver, né? Que é um cão. Busca cerveja pro papai. Cerveja. Busca cerveja pro papai. Porra, que eu? Porra, que eu? Pra chegar lá em perto, ó. Tem dinheiro pra não. Pera aí, ó. Mas... Vai lá fechar a geladeira. Vai lá, fechar a geladeira. Vai se foder, né, mano? Não, agora tu vem com argumento assim, ah, ó, eu não sei se cachorro... Cala a boca, feio. Nem questiona. Esse cachorro vai lá, esse cachorro é incrível. Nem questiona, nem tem esse argumento. Que até é puto agora, velho. Porra, respeita os cão, velho. Que puto com essa história aí. Se eu fosse a Xiaomi, eu colocava dois carregadores na caixa agora. A gente só não coloca dois, pois você mal precisa... É, vocês mais precisam usar um, né? Ah, marketeiros incríveis. Ó, gostei do marketing. Eu até... Eu, assim, próximo celular, eu acho que vai ser essa porra aí. Esse pai, hein? Não sei, não tenho certeza não. Caralho, mané, fala a tua. É bom que ninguém vê a minha boca. Se fode, se fode. Vamos lá. Parabéns, Xiaomi, aí, tudo certo. Música pra você cagar em menos de dois minutos. Funciona mesmo. Pena que comecei a escutar no ano. Porra, velho, vai se foder. Muito obrigado por essa merda, hein, mano? Palhaçada isso aí, hein? Fala pra tua. Não era sequestro, Luigi. Ela fugia com ele toda vez, cara. Tô ligado, mano. Sério, cara, eu fiquei triste. Preciso ficar triste de verdade, pera aí. Mó fita, mané. Fala pra tu que é foda, velho. Sei que te falar não, cara. É foda, é foda. É foda, mano. É foda. Complicado. Vamo lá, vamo lá. Próximo meme. Usuários, cadê o carregador do iPhone 12? Apple, será vendido separado. Vocês irão comprar. Usuários. Ah, na verdade, tô bonitão, né? Fala, não, no mínimo, né? Pelo amor de Deus, né, mané? Fala pra tua. Pior que vão comprar mesmo, cara. Vai falar o quê pro usuário de iPhone, pa? O cara vai comprar. É irônico que o iPhone, assim, pra mim a única qualidade do iPhone, de verdade, é que ele é bom, né? Ok. Mas ele dura por anos, entendeu? Ele dura, nossa, muitos anos. Comprar o iPhone 7, vai até o inferno, eu acho. Se comprar o iPhone 10 agora, meu irmão, dura anos. Não trava, maravilha. E aí os caras, como todo ano, pra mim perde o efeito, cara. Não foi a menor lógica. Agora, comprar o boneco do Vedavan, eu compraria. Pessoalmente falando, eu compraria com certeza. Olha isso, cara. Quanto que custa? 15 pilas só. É? Comprar um monte. Mas é um boneco vagabundo, né? Tu vê, né? Dá pra ver pela construção. O plástico vagabundo, cara. Ó, Fé, é uma batatinha fodida, porra. É uma batatinha encarnada. É uma batatinha. Vamos ver um meme. Vamos ver um meme de batatinha. Batatinha. Imagina que você tá de boa em sua cama e de repente aparece eu, assim. Que eu tô de costas, assim, ó. E aí eu. Batatinha. Medicina por amor. Mentira, frito pastel. Ó, Fé, por que tu não frita uma batatinha? Uma batatinha bem puta, eu. Sou uma batatinha puta. Sou puta. Sou uma putinha. Sou uma batatinha puta. Olha essa porra, vai tomar no... Porra, Fé. Olha essa touca, velho. Essa touca, o caralho. Essa... Esqueci, mano. Essa máscara. Uma batatinha fodida, Fé, eu. Essa merda, mano. Caralho, Cusão. Puta merda, gato. Sai daí, né? É uma fedorzão, cara. Mira, ele tá vendo a região que vem concentrada ali, o... O meio de campo, o pessoal chama. Mas é maluco, cara. Que fedorzão, gato. É, o bicho tá lá cagada, velho. Porra, gato. Caralho, cara. Eu fico puto, cara. Gato burro. Aqui não tem essa de amigo, não. Deu malevapo. 100% talarico. Meu Deus do céu. Todos os meus amigos que concordam com o Cedologia, recomendo que comprem essa camiseta. Pra gente te pegar na porrada. Que eu sou uma batatinha nervosa. Sou nervoso, uma batatinha puta. Credo, mas tu não deixa eu descobrir, feio. Credo. Mas tu não me deixa eu descobrir, feio. Nossa, feio. Eu raspo pra tocar nela, feio. Cu teu cu. Max Zuckerberg tomando mamadeira num chá de bebê. Entendi. Tudo bem. Parabéns ao bebê. Patrimônio Max Zuckerberg, 92.9 bilhões. Cara, imagina essa família que eles chamaram. Imagina o que eles não ganharam, cara. Tipo assim, pô, o bebê tá nascendo, né? Mano, pega essa Mercedes pra ele. Ele vai precisar no futuro. Não, sério, é importante. Vamos lá, continuar nossos memes. Meus pais. Meu sonho de tá na praia vendendo minha arte das coisas que a natureza dá pra gente. Ah, para que vocês iam querer essa vinda, feio. Vocês não sabem o que vocês estão falando, seus mandrião. Vocês são tão preguiça de estudar, ó. Vocês sabem o inferno que é vender coco o dia inteiro no sol quente. Chegar no final do dia e comprar comida. Fico puto. Tem esse direito. We are coming. Caralho, agora que eu me toquei que eu sou um alien agora e eu tô dizendo que eu vou comer tua m... Que horrível. Domingos. Isso aqui que é encarnado. Isso aqui é da hora pra caralho, porra. Ninguém precisa ser e ganhar dinheiro. Não precisa ser uma vida digna, gostosa, entendeu? Porra, trabalhei a semana inteira, quero chegar no Domingão, mano. Vou comprar umas Bramas, vou comprar umas Skolls. Vou no laguinho de graça ali. Vou se focar. Vou curtir com a minha mulher, com a minha família. É isso aí, mano. E olha que é um alien falando com vocês, hein? Imagem de Messi furando a quarentena na praia de Caio... É fake. Que bom que é bizarro. É, pô, é importante falar, né, cara? Que a fake news é ruim. Ah, por essa vocês não esperavam. Vocês vão arrumados? Não, pode ir de boa. Ah, aí o cara vai... Entendi. Entendi eu. Fica tranquilo, pô. Me passa o teu WhatsApp. Mas fica tranquilo. Netflix, você ainda está assistindo? Ah, achei legal esse meme. Meme de jovem. Engraçado. Achei legal, achei legal. Caralho, caralho, cara. Nossa, mano. Até fiquei estranho aqui, velho. Caralho, cara. Mano, eu estava normal, tá ligado? Vocês lembram, né? Eu vi essa porra aqui e não consigo. Eu buguei aqui, velho. Eu buguei. Não tem como, velho. Olha isso aqui. Como é que tu olha isso aqui, não buga. Eu acho que metade de todo mundo que está vendo esse vídeo aqui ficou igual a mim agora, né? Olha isso para ele para tu ver. Toma cuidado. Vai se assustar, hein? Isso aqui não é feito, não. Isso aqui não é feito. Eu peguei. Caralho, cara. Vou dar aqui fudido, mano. Continuar curtindo minhas fotos que vamos terminar assim. Imagina. Olha só, cara. O Alter White roubou meu filé da puta. Alter White do cara. Mas é, pô. Isso aí que é a vida, mano. Isso aí que... Eu não sei, né? Cada um prefere. Tem gente que prefere transar um monte. Eu não, viu? A minha mulher, para o resto da vida, uma só me acompanhando a minha parceira. Imagina jogar sinuca velho com cerveja nos cornos. Obedeça a sua mãe. É vandalismo. E não tem a menor grava. Mentira, eu sou chato. Mas não é engraçado o vandalismo mesmo. Se eu olhar isso aí, eu falo, pô, que merda, né? Pô, a gente tem que escolher os representantes melhores aí que acabam com essa vagabundagem. Não sou tio, não. Fica tranquilo. Motor taxista solano. Moto legalizada. Discreta. Capacete sem odor. Motoqueiro sempre cheiroso. Não dou em cima de você. Não fico de fofoca. Não levo na casa do ex. Aliás, levo na casa do ex. Levo no motel. Delivery de certas coisas. Sigo o carro do marido ou esposa. Em caso de descoberta de traição, ajudo a separar a briga. Porras feio. Solano é bravo. Porras feio. Solano encarra nada. Encarra nada, Solano. Fui ver a novinha de bike, não me quis. Fui ver de moto, não quis também. Que a menina do caralho. Porras feio. É foda feio. É porque assim, velho, tu até é moto, né? Mas em que mundo que tu vai ser mais atraente que o Solano? Fala pra mim. Cooking Top. Cooking Top, brother. Vendo o Cooking Top assim. Caralho. Penso num cu desregado. Num cu desregado. Pra encher cinco bocas e entupir, maluco. Ah, Landro. Que perigo. Meu pau não tem um umbigo. Vamos lá, galerinha. Reagir ao próximo meme. Tudo certo, tudo nos conformes. Galera, empreendimento novo na área aqui. Ventilador por aplicativo. Não pago. Totalmente gratuito. Entendeu? Uma iniciativa muito bacana. Resolve um problema social muito problemático. Porque é o calor gerado pelo... Pelo cu da tua mamãe. É um rato com focinho de porco. Tô loucão. Como é que é o nome do rato com focinho de porco? Eu não sei. Achei no meu sovaco. Tava de boa. Admita, você sempre quis usar uma dessa. Aliás, isso aqui tá escrito aqui. Admita, você sempre quis usar uma dessa. Claro que não, mano. Puta mal gosto, mano. Minhas calcinhas são todas pretas. Eu depois de matar metade da tripulação. Quem foi? Beleza, mano. Se essa tua postura tá ligado, faltar com a verdade pros outros. Fica à vontade. Continua como tá, então. Beleza? Fica à vontade aí. Se sexo é saúde, como você está? Ah, eu tô muito bem, meu. Tô tranquilão. Sempre... Igual a sociedade, assim, né? As pessoas são normais que nem eu. Objetivos de relacionamento. O cara fumando um cigarro no pé da mina. Beleza? Meio que para fugir pra Paris e morar com um amante francês. Caralho, que legal essa maquiagem. Será que se eu passar fica bonito? Não. O zoológico afasta cinco papagaios que estavam ensinando palavrões ao demônio. Caralho, mané. É tipo um câncer, vai espalhando. Ah, mano, que isso, mané? O que tá acontecendo aqui, cara? Caralho, tô assustadão, mané? É porque o Walter White pegou minha... O que eu não entendi agora? Eu tô me achando melhor. Acho que eu fiquei mais bonito. Tá bonitão. Se chegar no zoológico, tu ensina... Por um papagaio aqui. Daí ele vai começar a falar... E aí os outros papagaio vão começar a aprender também. Ministrada, foda-se. Caralho, mané. Que parece comigo. Lanzou. Caralho, maluco, botou uma pitu no braço, mano? Bora tomar uma. Caraca, velho. Eu não tenho coragem nem de olhar pra uma garrafa dessa. Não vai tatuar no meu braço. Você já vira a garrafa de pitu? Meu pau, não teu... Vou ver esse vídeo, fofo. Mano, o gato só tá brincando de se equilibrar. Ele não tá pegando caralho na... Pô, é nenhum. Meu Deus do céu, pariu. Gente, eu tenho uma doença degenerativa que eu costumo me transformar no último elemento que eu vi na minha vida. No caso, foi um gato. Agora, por obsequio, lamba minhas bolas. Não, mentira. Dá like no vídeo porque eu sou um gato e ninguém nega ordens de um gato. Entendeu? Não sei que você queira queimar no fogo do inferno. Olha como eu sou bonitinho. Porra, me fudi, velho. Passei vergonha e ainda transformei outra voz num gato filhado da puta. Tudo bem, tudo bem. Também ninguém vai ficar, né? Que se não são por nós, quem serão por nós? Vou pegar aqui, ó. Caralho de boa aqui, ó. Beleza, encarnado, encarnado. Caralho, super xandão. Obrigado por resolver essa questão da minha vida. Eu tava em dúvida. Eu tava em dúvida. Quem dera ser o Fagner, quem me dera ser o Fagner. Não é fácil sua vida sem ser o Fagner. Mas não mais é isso aí, galerinha do YouTube. Valeu por mais assistir esse vídeo do YouTube. Obrigadão por assistir esse vídeo aqui que tava colocado no YouTube. Mas é, daí não esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal. E no canal. E também pega no meu pau. Nunca falei tão sério. Conhece lá meus outros dois projetos de gameplay. E o outro de gameplay também. Só que um é de VR e o outro é gameplay. De jogo flat. O Wordplay, que é de jogo flat. E o WordVR, que é de VR. Nossa, como é que você adivinhou? Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu.